E aí, gente? Como vocês estão? Ai, vou dar uma organizada aqui nesses lápis, porque, olha, toda vez que eu pego o papel, tá? Acontece isso. Eu praticamente tiro tudo da caixa, ó, e deixo aqui em cima da mesa. Então, hoje eu vou dar uma organizada aqui nesses lápis, porque, nossa senhora, tá? Só pela misericórdia. Aí, eu já tô até pensando em qual outro lápis que eu vou começar a colorir. E é isso. Eu gosto de usar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui de cores, que é um caderno de tabelas que eu comprei na Shopee. Então, eu faço todas as minhas tabelinhas aqui. E eu vou começar organizando aqui por cor. Porque, meu Deus do céu, tá tudo bagunçado. Eu vou misturando cor, as cores, e depois eu não consigo encontrar nada. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Pensei que eu tivesse usado branco ali. Então, eu acho que eu vou começar separando as cores, assim, mais próximas do amarelo. Porque eu comecei aqui na tabela, ó. É... Fazendo com os amarelos. Começando com os amarelos. Meu Deus, tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. Ai, a partir de terça-feira eu já estou de férias. Ai, que alegria. Vou começar aqui, ó. Vou começar aqui, ó. É bom que eu já consegui encontrar depois todas as cores. Porque, nossa, vocês viram, né? Que na maioria dos vídeos aqui que eu fui gravando, eu mesmo ficava perdido aqui no meio da bagunça que eu fui criando. Olha, esse R$10,84 aqui era um que eu não estava conseguindo encontrar de jeito nenhum. Ai, queria uma caixa nova. Esses lápis, porque eles são tão bons, gente. Eu gosto tanto. Mas o preço, meu Deus do céu. O preço não é muito bom, não, né? Esperando a oportunidade quando eu for viajar para fora, em algum país que seja um pouco mais barato que aqui. 10,98. Esse 10,98 aqui, ó. Não faço a mínima ideia de onde ele esteja. Depois ele aparece. Nossa, gente. Hoje está frio aqui em São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Frozen. Você não está de brincadeira com a gente mesmo, não. Meu Deus. Uma friazinha. Uma friazinha. Uma friazinha. 10,34. 917. 940. Agora com os laranjinhas. 940. Cadê? Já me perdi aqui, ó. Acho que foi 10,33. Eu estou me perdendo aqui, gente. Ai, deixa eu pegar aqui. Ah, não. Vou pegar, ó. Eu ia pegar um molha-dedo, mas eu não sei onde está. Nossa, é cheio de pelo de gato. 10,36. 9,21. 118. Está aqui. 10,32. Está aqui também. 9,22. Está aqui. 9,22. Agora vai começar com os vermelhos. 9,22. 9,26. Está aqui também. 1,22. 9,23. 9,23. Nossa primeira aqui já foi. 9,24. 9,24. 9,24. 9,25. Esse 925 também É 925 ou é 985? Esse 925 também eu já não achei aqui, gente Ai, meu Deus Depois ele vai surgindo aqui No meio dessa bagunça 195 tá aqui 930 tá aqui 994 Vai começar a vir para os rosinhas também Achei 925 Tanto que eu nem usei ele ainda 939,94 É que a Lopsita começou a fazer barulho 994 Achei 994 995 Tá aqui também 1038 Tá aqui 993 E aí? Tu vai deixar eu gravar? Vem aqui Vem cá, pai Vem Olha, gente Que coisa linda Olha que coisa linda, gente Olha que neném lindo Vem Ele quer ficar aqui no meu ombro 993 993 929 1092 992 992 Também não achei aqui fácil Depois ele aparece 928 Cadê? Achei 928 1018 1018 1018 Encontrei 1014 1014 1014 1019 928 927 Está aqui 1013 Nossa, eu estou literalmente organizando todos Porque todos estão fora da ordem 927 10, 8, 5 19, 9, 3 10, 9, 3 10, 0, 1 10, 0, 1 9, 2, 7 9, 2, 7 Eu tinha visto ele por aqui Uai, não tá aqui não 9, 2, 7 Vou deixar pra depois também Ah não, é 9, 9, 7 Nossa gente, eu não tô entendendo nem a minha letra Meu Deus 9, 3, 9 10, 19 10, 17 O que foi? Você quer ir lá pra sua casinha? Vem Ele foi voando 10, 80 10, 8, 1 10, 8, 1 10, 8, 1 Pra você Achei 10, 8, 1 10, 30 10, 30 10, 30 Pronto, essa já foi também Faltam mais Mais 4 10, 30 10, 29 Tá aqui 9, 3, 1 Tá aqui também 10, 9, 5 Tá aqui 10, 7, 8 Tá aqui 10, 10, 2, 1 10, 8, 6 9, 9, 3, 4 Agora eu vou pra outra página 9, 5, 6 956 1009 1008 996 996 132 932 1007 Tá aqui Agora vai começar os azuis Eita, azul tem bastante 1079 933 933 Cadê você? 933 Aqui 208 O que é isso? 902 133 Nossa, isso tá difícil Aqui 1100 1100 Aqui 906 1040 1040 1101 01 903 903 1086 103 103 103 Mais outra Pronta 103 904 904 1022 1022 1027 1077 1087 1077 108 11,03, 10,25, 10,23, 11,02, 10,24, 901, 919, 992, agora vamos começar os verdes, 905, 905, 920, 10,06, 289, 10,89, 10,04, 9,89, 10,05, 10,97, 10,91, 913, 912, 120, 120, 10,96, 910, 909, 911, 909, 909, 909, 908, 10,94, 10,94, 10,94, eu já também não estou achando, aqui, 948, vou deixar para depois, 988, 1020, 10, 10,98, 10,98, deixa eu ver aqui, 10,98, 10,98, 10,98, 941, 10,98, 10,98, 10,98, 943, nossa, esse 943 já está ficando pequeno, 945, 944, 10,98, 10,98, 10,98, 10,98, 937, 10,99, 947, a última, 947, 946, 10,98, 10,59, 10,59, 10,59, 10,59, 10,59, 10,52, 10,54, 10,5,6. 10,58, 10,59, 10,65, 10,60 e 10,61, 10,60, 10,61, 10,62. 10,62 também não achei, não. Ah, não, é 10,63. Eita. Tô falando que eu não tô entendendo a minha letra. 10,65, 10,67. 9,35, 10,68. 10,60. 10,60. 10,60. 10,70. 10,74. 10,70. 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 E é isso, gente! Mais uma caixinha aqui organizadinha Que vai ficar todo bonitinho aqui Opa, deixa eu... Aí, aqui, ó Eu vou organizar, eu gosto de colocar aqui Esse vãozinho aqui da escrivaninha Eu coloco aqui e fica tudo assim Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Tá uma bagunça, gente, isso aqui E é isso! Até o próximo vídeo, gente! Ai, já se inscreve aí no meu canal Quem ainda não é inscrito Já deixa o like, comentário E um cheiro no coração de vocês Até o próximo vídeo! Beijo!